Alunos de SAP, hoje vamos ver o nosso terceiro vídeo a respeito do SOLIDWORKS. E neste caso aqui nós vamos ver como fazer o desenho 2D de uma peça já modelada. Como visto anteriormente, como é feito pano, extrusão das peças, agora a gente vai ver como fazer o detalhamento de um desenho 2D. No caso aqui eu já tenho minha peça aberta, formato 3D, eu vou selecionar para fazer um desenho dessa peça aqui, então o desenho das pistas ortogonais. Então no caso eu posso vir em novo, criar desenho, ou posso já partir diretamente aqui do arquivo aberto, criar desenho a partir da peça e ele já vai buscar as informações pertinentes a essa peça aqui. No caso aqui eu posso escolher o modelo de folha que eu quero utilizar. Existem diversos modelos e normas a serem seguidas aqui, que estão disponíveis. No caso eu vou usar a padrão que eu sempre uso aqui para os trabalhos da escola. No caso aqui ele vai abrir uma janela de vistas aqui ao lado, já pedindo por qual vista a gente deseja iniciar a projeção. Então, eu tinha lá como sendo vista frontal, vista superior, direita, eu posso escolher ela como sendo a frontal aqui, então não tem necessidade da frontal realmente ser a frontal. Eu posso utilizar a frontal como sendo, por exemplo, a direita como sendo a vista frontal. Então, no caso aqui, eu vou inserir a vista direita, eu arrasto ela para cá. Conforme eu for posicionando aqui, ele já vai criando as vistas auxiliares. Mais vistas. Como vocês podem ver, ele está criando uma projeção no terceiro de edro, né? Isso é norma americana. Então, no caso aqui, quando eu quero, por exemplo, eu tenho a vista lateral esquerda e quero trocar a posição dela, eu posso fazer isso aqui simplesmente segurando a tecla contra ou pressionada, achando a posição da vista onde eu quero deixar ela, então clique e solto a tecla contra. Então, aí eu continuo com a projeção, escolhendo as posições conforme eu desejo, né? Então, eu consigo ver algumas isométricas aqui, né? Isso aqui não é muito para aconselhar, não me dá muita visão da peça, isso aqui também não. Com a compensação, eu posso selecionar essa ou essa. Então, no caso aqui, eu vou selecionar essa, contra o pressionado, posiciono ela no novo ponto onde eu quero inserir a vista, confirmo com um clique. Bom, eu posso ficar a vida inteira aqui projetando vistas, então, no caso, eu não quero mais, não desejo mais projetar nenhuma. Eu simplesmente confirmo e me bastam essas, né? Então, no caso aqui, eu vou excluir essa outra aqui, sobrando, foi só para demonstração. Como que a gente faz para excluir ela, né? Basta eu clicar aqui na moldura da vista, no caso, pressionar a tecla Delete e ele vai pedir a confirmação de exclusão, se sim ou se não. No caso aqui, eu fiquei com a projeção no terceiro diedro e eu quero trazê-la para o padrão primeiro diedro, que é o que diz a nossa norma. Então, no caso aqui, eu tenho que selecionar a folha, com o botão direito, clicar sobre ela e vir em Propriedades. Ligo em Propriedades e troco aqui. Onde está em terceiro, eu quero projeção do primeiro diedro. Reparem o que vai acontecer aqui quando eu confirmar. Ele automaticamente reposiciona, seleciona as vistas corretas, né? No caso aqui, se eu for perceber, eu tenho todos os raios tangentes aqui, os fillets feitos aqui, aparecendo como sendo arestas, né? E a gente sabe que a nossa norma nos diz que arestas tangentes não aparecem nas vistas. Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui em Exibir, Exibição, desmarcar aqui, arestas tangentes visíveis? Não, eu quero que elas sejam removidas. Então, isso aconteceu somente na primeira, né? Então, eu tenho que selecionar as demais aqui, fazer a mesma. Eu também posso fazer por aqui, botão direito em cima da vista, e aí já botar aqui arestas tangentes removidas. No caso aqui, vou ter que fazer uma a outra. Isométrica, testa tangente, visível. Então, existe duas formas de eu poder fazer isso aí, né? Uma é pelo menu Exibir, Exibição, posso vir aqui, ou individualmente em cada vista. A vista isométrica ficou um pouquinho apagada, então aqui eu não tenho muito detalhe do que está acontecendo na peça. Então, aqui na vista isométrica, toda vez que eu selecionar uma das vistas aqui da folha, ela abre uma janela de configuração da vista, exclusiva dela. Então, o que eu vou fazer? Essa aqui eu quero colocar ela assim, renderizada. Nessas outras demais, quero deixar ela em renderização. Então, aqui no caso, eu posso selecionar, por exemplo, eu quero utilizar uma escala maior para a vista frontal. No caso aqui, como esta aqui foi a primeira vista que eu inseri, ela trata como pai e filho. Então, no caso aqui, estilo do pai, ela está puxando tudo o que eu fizer nessa outra. Porém, se eu quero deixar essa aqui numa diferente, eu troco aqui o estilo do pai, removo ele, coloco aqui a escala personalizada para 5. Eu posso vir aqui, removo o estilo do pai, personalizada. Então, daí somente teria essa aqui maior, né? Uma escala um pouco menos reduzida que as demais. Mas, no caso, vamos deixar todas iguais. O que acontece? Eu posso me fazer utilizar dessas escalas da seguinte forma. Eu posso... Então, no caso, eu posso selecionar escalas diferentes do padrão aconselhado. Então, a gente tem de 1 para 1, 1 para meio, 1 para 5, 1 para 10. Então, se eu quisesse, por exemplo, uma escala 1 para 3, que não é um padrão, eu consigo utilizar ela. Então, aqui vem, no caso aqui na caixa, substituo 1 para 3, ele modifica. Detalhe, né? Só modificou essa aqui e essa aqui, porque essa aqui, ela não está com o estilo do pai. Então, se eu modificar aqui o estilo do pai e aqui também, tem que vir aqui novamente e selecionar qual que é o valor. Então, aqui eu vou trocar para 5 e vou voltar 1 para 3. Então, com isso aqui, eu atualizo o sistema. E aí, utilizar a escala do pai, né? E aqui também utilizar a escala do pai, não a personalizar. Aí fica dessa forma aqui. Se vocês repararem, eu não tenho a visualização dos tracejados dos furos, né? Isso se vem do caso aqui de eu estar utilizando com as linhas ocultas removidas. Mas, se eu selecionar com as linhas ocultas aqui, principalmente na escala pai, né? Vai aparecer nas... Eu também. Então, no caso aqui, vamos mudar a escala de novo para 1 para 5 para poder ter espaço na folha. Então, eu tenho a possibilidade agora de vir buscar as cotas que eu já tinha selecionado anteriormente. Então, aqui eu estou em todo o modelo. Então, toda a peça. Importar os itens para todas as vistas, no caso. E vou confirmar. Então, no momento que eu confirmar aqui, ele vai puxar todas as cotas que eu tenho lá no meu modelamento 3D. Detalhe. Todas elas aparecem em cor escura mais ressaltada, né? Então, eu posso, por exemplo, agora aqui faltou... Eu queria inserir uma cota em alguma posição. Esse aqui é o número de repetições do furo, né? Então, ele fez dois furos aqui e mandou repetir. Então, ele está aparecendo aqui. No caso, eu posso remover ele que não vai alterar em nada o desenho. Então, aqui eu tenho a largura da inicial. Eu tenho o ângulo. Eu tenho a largura da peça. Aqui eu tenho a inclinação. Eu posso mudar o sentido da seta, né? Então, clicando aqui, eu posso jogar a seta para o lado de dentro ou para o lado de fora do desenho. Como ficar mais claro para mim ou melhor visualização. Eu posso mover também o valor da cota para qualquer lugar. Então, no caso, o que eu possuo aqui? Eu possuo as cotas aqui do modelamento 3D e agora eu vou inserir uma cota manualmente. Então, eu vou pegar a largura da peça aqui e vou largar nessa posição. Bom, a dimensão é a mesma da de cima e a mesma da de baixo. Poderia ser diferente. Porém, essa aqui está em cinza e essa aqui está em preto. Qual que é a diferença de cada uma? Em cinza, eu posso clicar quantas vezes eu quiser em cima que eu não consigo alterar essa medida. já no caso da cota preta eu consigo alterar o valor da medida e consigo também alterar o valor já no modelamento 3D. Então, se eu perceber alguma modificação que tem que ser feita no meu desenho, eu não tenho necessidade de abrir o modelo 3D, localizar o esboço onde eu realizei essa medida aqui, essa cota, para alterar ela. Eu posso alterar diretamente aqui no desenho 2D. E no caso aqui eu estou utilizando uma folha, então ele está me dizendo aqui a folha 1D1. Eu posso, por exemplo, adicionar mais uma folha extra. Para vocês perceberem aqui, 2D2. E ele está, posso colocar até mesmo vistas do mesmo desenho para me auxiliar. Então, eu quero fazer mais projeções aqui para o operador ter noção do que ele está fazendo. Então, eu consigo colocar mais vistas e mais folhas. Eu consigo inserir quantas folhas eu quiser para o projeto. Funciona mais ou menos similar à planilha do Excel. Então, eu consigo colocar mais planilhas aqui e ter outros desenhos. Bom, isso seria, vamos dizer assim, o modelamento básico. Agora, eu consigo alguns outros recursos. Por exemplo, na vista do desenho, o modelo e projetado seriam projeções de vistas, uma vista auxiliar que eu posso escolher uma posição. e aqui é onde eu começo a fazer algumas outras seleções. Por exemplo, eu posso fazer uma vista de corte da minha peça. Então, eu marco aqui, confirmo se não vai ter nenhuma quebra ou nenhum outro desvio. Confirmo aqui. você vai pedir recurso de hachura, no caso, eu vou confirmar aqui para não ter que ficar selecionando o modelo. E a mesma situação do control anterior, eu posso posicionar a vista de corte em qualquer lugar. Então, larguei ela aqui, posso inverter a direção, ela inverte o sentido do desenho. Posso selecionar uma hachura parcial. fateada, no caso, é só o pedaço que eu realmente cortei. Eu vou hachurar automaticamente. Então, aqui no caso, vou deixar sem nada. Posso pedir para importar anotações do projeto, no caso. Posso modificar o detalhamento dela. Posso modificar também a escala que eu estou utilizando. posso pegar a projeção, o tipo de dimensão projetada ou verdadeira. Então, no caso, aqui, eu pegar essa aqui, ele está pegando como projetada. Na realidade, é verdadeira. Se eu pegar a projetada, eu posso pegar ela da seguinte forma. ó. Vamos selecionar a vista aqui de isométrica. se eu vier aqui, seleção de dimensão. Vou botar, por exemplo, a cota, vamos pegar essa aqui da... ver se eu consigo pegar da largura. Não. Vamos pegar essa aqui da parte da linha reta. Então, aqui deu 50.62. Mas, no caso, aqui, eu vou botar agora a verdadeira. Viu que ele excluiu já a projeção lá. Eu vou pegar a próxima aqui. Aí, ele me dá a medida real. Então, não é a medida com o cálculo aqui da inclinação da isométrica. Ele está me dando a medida real do desenho. Então, com isso, eu tenho que cuidar. Mas, eu posso botar até a isométrica dessa forma. daí. Então, aqui seria uma vista de corte. A gente poderia inserir um detalhe na vista. Então, no caso, eu vou vir aqui próximo. Vou abrir aqui um zoom. E vai me gerar um detalhe da vista. Eu posso modificar a escala, posso acertar a escala e tudo mais. Aqui, no caso, ele botou uma escala 2 para 5, porque eu peguei da projetada. No caso, se eu pegar aqui um detalhe dessa vista aqui, se eu utilizar aqui do a rota pode ser 1 para 1. Vamos reduzir porque senão vai ficar muito grande. E aqui o detalhe 1 para 5. E aí, eu posso cotar ela, posso inverter, posso fazer o que eu quiser. no caso. Além disso, o que mais que eu tenho ainda em detalhes aqui, eu posso pegar as três vistas padrão, ele vai voltar. Posso fazer um corte parcial, então, no caso, aqui eu vou selecionar um local onde eu queira fazer um corte parcial. Iniciar ele aqui assim. Eu posso pedir para ele deixar a visualização. essa linha aqui como sendo a profundidade, eu posso também modificar o valor. Se eu quiser ao invés da aresta, eu venho com o valor aqui, implementando ele, ele vai mostrando o corte em relação àquele ponto que eu selecionei. Posso realizar também uma ruptura que é muito utilizada, aqui, por exemplo, eu vou fazer uma ruptura de comprimento. Posicionar essa vista aqui. Vai dizer de quanto que é a ruptura, e aí ele põe aqui o tamanho do espaço que ele vai deixar entre uma e outra para reduzir aquele tamanho. Então, no caso, ele põe a ruptura também. eu posso também chamar aqui, inserir, aqui seria mais para a parte de montagem que a gente vai ver em seguida. Mas eu consigo colocar muito mais informações na minha folha, né? O caso de tabelas também, é muito mais utilizado não na parte de modelamento 3D, mas na parte de chapas e de solda, corte de tubos e estruturas, e na parte de montagem do que na parte de uma peça simples, né? Então, isso seria o que a gente teria para ver na parte de modelamento 3D. Espero que façam bom proveito e bons estudos.